Fala galera, aqui quem? Falou vagabundo com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, mano, eu separei um treino pra fazer pra vocês, mas só que é o seguinte, mano Vai ser um treino que eu achei aqui mesmo na... opa, não é em garagem não Que eu achei aqui na paginha de Rage Browse, no Rage Act, né mano Que eu separei... não, não separei não, mano, eu sou muito burro Mas enfim, é esse aqui, mano, Aeroshots do Pok... não, mentira, mano Nossa, eu tô muito trabalhado É esse aqui, mano, The Flying Pancake, do SirPancake3 Vou até dar um favorite aqui Que, mano, eu já fiz esse treino normal, porém hoje eu vou fazer com o controle Ele é um treino de Redirect, mais ou menos, eu dei uma olhada, é praticamente só Redirect E, mano, vocês estão ligados que eu jogo com o teclado e no controle vai dar muita, muita bosta Tenho certeza que eu não vou conseguir completar esse treino Mas é só pra tentar evoluir um pouco no controle, né mano Eu já tentei fazer aqueles treinos padrões no controle Consegui alguns, outros nem tanto, né E mandou de partir pro Redirect, sem brincadeira Aí vocês vão falar, mas ali no canto... Nossa, já começou, sério? Como é que reseta aqui no... Ah, ali dói Aqui no canto tem Space Bar Mas é que, mano, meu controle é de PS2 Enfim, já expliquei isso várias vezes Quase A gente tá... tá como? A gente tá evoluindo no controle, mano Claro, é uma evolução bem... 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 Bem o que, mano? Bem o que, vagabos? Até travei aqui de tanta concentração que eu tô agora Bem lenta, né? Uma evolução muito lenta Ah, mano, eu tenho que ir um pouquinho mais lento aqui Pra bater aqui? Não Opa Nossa, mano, o controle é impossível Ah, sério? Sério, jogo? Um pouquinho pro lado Ah, não criei numa possibilidade Ó, a gente tem que ir pro lado, dar um pulinho O problema vai ser fazer o Fast Air, mano Que eu não sei fazer Então tem que ser assim, mano Não sei fazer no controle, né? E eu não estou acertando nem a primeira fase Foi Nice, mano Ó, eu vou tentar fazer esse treino inteiro Completar cada fase Olha isso, mano Olha esse igualaça Segura Pulando um x Mano, eu nem toquei Já come... Ó, é mal e mal Ah, é mal e mal virilhando Lógico que já começou Bom, 100% Vocês estão ligados? Não pode ser Ah, nossa, cara Eu quase fiz de... Caralho Nem sei como eu estou acertando isso Calma Não, não Estou bugando muito, mano Ah, não Eu sou muito ruim Ai Vai ser arquinho Joga de controle Falar a real, hein Eu admiro Eu admiro e muito Fui Quase Não, mentira Foi muito longe É, se demorar muito Eu vou ter que cortar, né? Tomara que não seja o caso Mas Pelo jeito vai ser Sim... Nossa Ah Jamais Ah, não, mano Eu não sei o que eu faço Eu só clico ali Um para virando Eu nem sei o que eu estou fazendo Era assim que eu fazia freestyle No começo Do Rocket League É só apertar o botão do Do rolamento É, mano Quase estou fazendo uns gols Muito louco Tá, eu tenho que esperar Um pouquinho Aí, sobe Estava subindo muito cedo Eu acho Nossa, golaço Segura Não Eu resetei Ah, não Eu resetei sem querer, mano Ah, não creio Ah, mas vocês viram que eu Ah, não creio Ah, mano Não, eu vou deixar Ó, eu vou deixar Porque eu fiz Vocês viram Eu creio replay Não sei porque Eu apretei ele 2 Que é para resetar Mania, mano Mania Mas eu passei, mano Demorei Mas passei Ah, que pena que Resetei sem querer Que já vai ter visto Que ele replay, mano Agora O que vai ser isso? Ai Tá Tá Ai Nossa Tem que subir bem rápido Só que Ah, não, mano Quase foi muito rápido Quase Sobe, 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 sobe Não Sobe, sobe, sobe Sobe Desce, desce Gol Nice, mano Não vou apertar ali 2 Fazer o gol Largar a mão do controle Senão Eu faço cagada Olha aí, mano Lá no cantinho Lá no grandinho Cantinho não Foi no meio, né Cantinho do carro Sobe, sobe Opa, isso aqui dá para fazer, hein De primeira Não, isso aqui é inédito Inédito Um gol desse De primeira no controle Nossa, mano Eu spadei aqui Tipo, só dou o jump E foi reto E ali eu me embananei Com o meu carro E acabou que deu certo, mano Só vai Só vai Ih Ih, mano Ah, nossa Que fodeu Eu não sei dar o fecha aéreo No controle Porque eu vou Ah, não Esse aqui ferrou muito Não tem como pegar Sem dar o fecha aéreo É Fodeu Demaciadamente Mas, mano É que é o seguinte Eu não sei a configuração Que vocês usam no controle Mas eu uso o pulo no X E o boost na bolinha Então Não tem como eu pular E dar o fecha Quer dizer Deixa eu ver Ah, não Tem sim, mano Vocês tem que ver Como é que tá Minha posição no controle Tá muito engraçado Bom, vai ter que ser assim Gol Ah, mano Vocês não tão ligados Eu botei O dedo indicador E o dedo do meio Da mão direita No X e na bolinha E funcionou Mas cara que numa partida Não conseguiu fazer isso, né Só agora no treino mesmo Ah, beleza Deu certo Deu certo O que que é isso? Eita Ai Ah, esse aqui dá pra fazer uma coisa, hein Não, não dá, não Ai, mano Essa aqui parece Mano Ai Ui Essa fase é tão simples Mas É tão É tão simples Mas tão difícil Ao mesmo tempo Pra quem é noob, mano Tipo eu Fazendo controle Ó Bonitinho Ah, esse aqui fodeu Calma Como é que é Tá, eu não treino Nossa Esse aqui fodeu o monte Vou ter que pular Ah, não Tem que dar uma fecha aérea ainda Nossa, gurizada Esse aqui Eu posso dizer Com minhas palavras Que Fodeu Gol Vai Vai Não Tá Mano, minha posição Nos dedos no controle Está totalmente estranha Ah, mano Estou Juntando pro lado Gol Eu não sei Eu juro que Às vezes eu não sei O que eu faço Com meus dedos Eu só vou clicando E o que acontecia Acontecia É que nem aqueles fliperam De jogo de luta, mano Quando eu era criança Eu jogava Eu só ia clicando Os botões E dando estranho Nem sabia O que acontecia Quase Fiz de Cusão Mano Ah, tá Saquei 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 Tem que pegar Sim Não Gol Vai 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 Ah, mano Também se entra, né Ah, agora foi Diz que foi Aê, mano Beleza Mano Essa Desculpa Mas nenhum goleiro ia pegar, mano Olha essa velocidade Olha Tô zoando Ah, não Tá, tá Tem que vir aqui Ih, essa aqui É, essa aqui fodeu Eu só vou Essa aqui eu só vou pular, mano E vai por Deus, né Hum, essa aqui eu tô vendo Que eu vou demorar Ou não Ou sim Ai, mano Um pouquinho mais pro lado Gol Nossa Ficou cagado Ah Eu não consigo, mano Vai, 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 vai Gol Não Não Olha, deu até um JP reset ali Com mouse eu não faço Mas controle eu faço Desquenta Ah, mano Eu não consigo Eu não consigo Essa fase aqui é tipo Missão impossível Foi, veio, foi Quer dizer Eu até Não sei se ia entrar ainda, mano Vamos ver se ia entrar Confere comigo, ó Tava no 00 Não Ia que canalinha É, ia que canalinha Mas Mas foi, mano Foi Demorei, demorei Foi o máximo que eu consegui, mano Ui Ah, essa aqui dá, hein Essa aqui Eu sei que dá Quando logo começa a fase Dá pra ver que a gente consegue Adianta saber Esse aqui Fui Ó, vou dar dois pulos Dá o aero Vai pro lado Nossa, golaço, hein, mano Acho que esse foi o mais bonito de hoje Deixa eu até rever isso 105 Tei Nice, hein, mano Nice Nice Opa Cliquei o botão errado Ih, fodeu Essa fase vai foder Ah, essa fase vai foder muito Ou não Meu Deus Não, não pode ser Eu não fiz isso Não, eu não fiz isso Com o controle Isso é uma miragem Eu não posso ter feito isso Com o controle Foi bonito Eu achei bonito, mano Meu Deus Ah, sério Eu não acredito que eu fiz isso Tá É óbvio que vai ter gente Desconfiando que eu vou estar no teclado Mas não, mano Eu tô no controle Não tem porque eu ficar mentindo Num vídeo desse Não tem nada a ver com nada E essa fase aqui Literalmente Fodeu Com tudo Gol Foi Foi, mano Finalmente Nossa, essa eu demorei Acho que essa foi a que eu mais demorei, mano Nossa, olha que eu Nem eu sei que eu Mano, eu dei de bunda Isso é só coisa de noob cagado Que fazer isso, mano Foi o que eu acabei de fazer Caguei, mano Caguei Vamos pra última A última Vamos ver como é que é Como é que vai ser Vai bater ali Vai voar aqui Tá, entendi Entendemos Entendemos Nossa, eu pego o dunk Eu juro que eu nunca mais jogo de teclado Só controle, mano Ui Ah, mano Esse aqui é o tempo 0-0 Vou ter que fazer o gol no Mano, esse aqui não é difícil Só que o problema É que eu vou ter que fazer o gol Alto, tá ligado Tipo, eu não vou poder chutar por Nossa Quase Minha empolgação é inacreditável, né Vocês devem estar, tipo, vendo esse chutinho Pensar Caralho, hein Grande bosta Mas é que pra quem não sabe jogar no controle É É novidade Ai Golaço Não Por cima Por cima Ó, tipo, isso ia ser gol Mas, né Tem que ser alto Então A gente tomou Tomar onde? Ah, naquele lugar, né Gol Nice, mano Acabamos Tive que fazer o fast air aqui, mano Porque não tava dando normal Fazer o fast air aqui com os dois dedos tudo trincado no controle Deu certo? Deu certo, mano 76 km por hora, mano Finalizamos o treino 9% Inacreditavelmente impossível Uma coisa que eu nunca ia imaginar É que eu ia fazer um Uma de primeira Eu juro Eu nunca ia imaginar que eu ia fazer um Um de primeira desse treino com o controle E, mano, espero que vocês tenham gostado das minhas nubadas Porque eu sou muito ruim de controle O código desse treino vai estar na descrição O que você quiser fazer é muito bom É muito bom mesmo Mas, enfim Ele tá também nessa aba browse aqui Tá aqui, ó Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado De eu jogando com o controle Eu sou muito ruim de controle E, mano É isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Que me ajuda demais, galera Não custa nada, beleza? É isso, mano Se vê-nos no próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Valeu E eu fui